Olá, vamos dar sequência, vamos fazer algumas configurações iniciais para o servidor. São configurações parecidas com as que nós fizemos no primeiro modo, só que no primeiro modo nós fizemos na máquina para fazer a configuração de uma rede local, como endereço IP, configurado de forma manual, nome do computador, entre outros. Para isso, eu preciso de acessar o gerenciador de servidores, que foi aquela janelinha que abriu de início, quando nós instalamos, para que nós fizéssemos aquela primeira configuração, aquela pré-configuração. Clica no menu Iniciar, Ferramentas Administrativas, aqui é mostrado diversos, eu vou maximizar a janela aqui, é mostrado diversos atalhos para recursos importantes no computador, entre eles, gerenciador de servidores. Você pode copiar esse atalho e colar ele aqui na área de trabalho, ou somente arrastar, porque nós vamos ter que acessá-lo diversas vezes, então fica mais fácil ter um atalho, obviamente, aqui na área de trabalho. Abre aí o gerenciador de servidores, ele vai abrir essa janelinha com esse painel, vou maximizar aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Aqui acima eu tenho menus, está já em quatro menus, e vou iniciar. Aqui eu posso adicionar funções e recursos, adicionar outros serviços para gerenciar, e criar um grupo de servidores. Ainda não mexeremos nessas primeiras opções, vamos configurar primeiro o nome do nosso computador. Aqui em servidor local, você vai ver que ele está com um nome muito ruim de se trabalhar, cheio de letras e números, então isso dificulta. Quando eu tiver que acessar a parte de outro computador, e tiver que configurar em qual computador eu vou ter que acessar, eu vou ter que colocar esse nome nele, então não é interessante. Para alterar isso aqui, você clica em cima, e você aqui pode ter um problema. Já ele fala aqui, ao instalar essa versão, isso não acontece com todas. A identificação do computador não pode ser alterada, porque o serviço de autoridade de certificação está instalado nesse computador. Ok. Fecha essa opção, pode até minimizar o gerenciador de tarefas, e vamos lá desinstalar esse recurso. Aqui no menu iniciar, abre o painel de controle, programas e recursos. Ok. Em programas e recursos, ele vai mostrar que não há programas instalados nesse computador, e aqui eu tenho aqueles recursos que já vêm instalados durante a instalação do Windows 7. Então, clique em ativar ou desativar recursos do Windows, essa é a opção. Aqui acima, ele tem um menu, então já é antes de começar, ele já começa aqui, é tipo de instalação, então cuidado, vem antes de começar, você vai escolher aqui, inicie o assistente de remoção de função, porque eu tenho dois, eu tenho o de remoção e tenho o de instalação. Se você não clicar nessa opção, quando você for avançando, ele vai te dar a opção só de instalar e não de remover. Então, inicie o assistente de remoção, ok. Esse é o assistente de remoção. Seleção de servidor é esse mesmo, é o que nós temos, o que a gente trabalha, então próximo. Aqui, então, ele vai me dar as opções, marcado já o que veio instalado nele, tá joia? Lembrando que eu posso remover, eu não vou poder instalar nada nessa opção. Então, eu venho aqui, eu tenho que remover justamente o serviço de certificação, que foi o que falou, que é a autoridade de certificação. Clica aqui em remover recursos, ok. Vamos aguardar, ele vai fazer aí a remoção dele, tá carregando. Aqui ele dá uma mensagem, já falando pra gente desinstalar o serviço de função de registro de web antes de desinstalar esse. Então, vamos lá, vamos desinstalar ele primeiro. Agora que ele já está desinstalado, vamos desmarcar aqui o assistente. Ok, remover recursos. Se você desinstalar, ok, deu o mesmo erro. Vamos avançar primeiro, desinstalando apenas o registro, depois nós voltamos nele. Esse processo é meio, um pouco chato mesmo. Ok, remover. Então, primeiro ele vai remover o registro na web de autoridade de certificação, que foi o que pediu pra mim fazer. Remover isso primeiro, pra depois eu tentar remover o outro. Vamos voltar lá, em ativar ou desativar. Aqui antes de começar eu clico em iniciar. Clique em antes de começar e clique em iniciar o assistente de remoção. Ok, é nesse servidor mesmo. Vamos descer lá embaixo. Repara que agora aqui, ó. Registro de web de certificação ainda ele mantém, né, ele instalado. Era pra ele estar desmarcado. Vamos testar aqui novamente. Remover recursos. Ok, agora ele não deu nenhum erro. Vamos próximo, próximo, remover. Vamos aguardar. Ok, parece então que a remoção funcionou. Vamos ver se ele vai exigir que nós reiniciemos o computador ou não. Vou clicar aqui em nome do computador. Ok, ele ainda não, então, permitiu com que eu alterasse o nome. Eu vou fazer, né, a reinicialização da máquina virtual. E na próxima aula nós tentaremos novamente, já com esses recursos desinstalados, né, mudar aí o nome do computador. Mas lembrando que pra reiniciar a máquina, você abre aqui, né, o painel à direita. Clique em configuração. Vai ter um botão aqui de liga e desliga. Nele tem a opção de reiniciar. Não precisa deixar nada aqui. Eu ponho outro não planejado e continuo. Obrigado.